Pô, cara, perdeu a final, é bagre, não tem o que fazer, pô. Por mais, né? Cadê aquelas mulas pro Shiny Together? Cara, o NAC, ele tem todo o rolê, pai de família, aí é duro, né? Meteu o boneco 2x seguido, pô. Aí dá nessa, pô. Né? Aí dá isso aí mesmo. Aí é isso aí mesmo, aí vai, pô, acorda no meio da madrugada, troca a fralda. Né? Brasil! Ué, ué! Que marcada cê... Belisario e Chimb... Isso aqui é México, será? Pô, Equador, ele viu alguma placa... Ah, pô. Oi, seu Yu! Vá, hacker, 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 né? O cara é hacker, pô. Ele sabe ver o país pela... Pela... Pailândia, isso aí? Limas, eu fui campeão de badminton em 2005, era o cara mais feliz do mundo, foi o dia mais incrível que eu vivi. Isso aqui é sul da Índia ou Sri Lanka? Eu vou... Eu vou de sul da Índia, viu? Eu vou de sul da Índia. Sri Lanka. Eu nunca sei também essas paradas de Sri Lanka, velho. Eu já cheguei mamando, pô. Ah, mas que hora são no Japão pra esse japonês do caramba tá jogando esse jogo essa hora? Liminha, você já reagiu ao fã que MTG que fizeram pro BT? Não reagir, devo. Isso aqui é um holandês ou um alemão? Tá, é um alemão. Cidade? Vamos ver se a gente consegue identificar essa cidade, mas não parece uma cidade muito grande, né? Um leitung. Riesen? Quem fala alemão aí no chat? Que cidade é essa? Sabe o que é a parada? Sabe qual que é a parada da Alemanha também? Desses países da Europa? Eles têm muita cidade pequena. Aí a gente não... É difícil saber... Qual cidade que é... Da Alemanha. Ali, Hichung, Mujingov e Bacó. Muse Arena. É tudo bem parecido, ó. Messi, Stadium Arena. Estadio do Messi, Stadium Arena. Quem que é Messi, Stadium Arena? Munique? É Dubai, esse estádio? Mousse estádio? Ó, estação de ônibus de Nuremberg. Nuremberg, né? Nuremberg. É. Ele marcou Frankfurt e eu marquei Nuremberg. Beleza, eu cravei, né? Pena que estava fácil que era alemão. Eu demorei bastante também. Aqui, esse jogo eu já mamei. Mas, galera, é aquela história. Nunca é derrota. Sempre é aprendizado. Aprende na vida isso aqui. Talvez eu tenha perdido esse jogo? Talvez. Mas nunca é derrota. Sempre é aprendizado, pô. G3X não perdeu. Ele aprendeu. E aqui eu não faço ideia de que lugar que seja isso aqui. Eu vou marcar Hungria. Dá pra ver pela placa? Não. Argentina. Tá aí, ó. Nunca é derrota. Sempre é aprendizado, galera. Nunca é derrota. Sempre é aprendizado. É só a gente não pegar esse cara do jato de novo. O Brasil no CS está aprendendo tanto que já era prata com a cabeça maior que a do Gal. Pô, esse gol de um é que me ferrou, né? Ó, isso aqui é Japão. Isso aqui é Japão. Pelos meus conhecimentos de Japão, assume Gaoka. Ó. Pelos meus conhecimentos de Japão, isso aqui é perto de região metropolitana de Tóquio. Por que ele é minha? Não sei. Chutei. Ah, tinha uma placa de cidade aqui. Que é dron? É perto de Shibatogane Ishiara Omashirasato. Ah, agora sim. Ó, mas é perto de Tóquio mesmo. Tá vendo? Era perto de Tóquio. Eu não mandei tão mal assim. Isso aqui é Estados Unidos? Estados Unidos das Américas? Muito provavelmente. Estados Unidos é que tem essas câmeras ruins assim. Tá. Pela paisagem de campo aberto. Vou marcar aqui pra direita. Eu tenho um dedo bom pros Estados Unidos. Era, mas aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tá ruim, tamo no jogo. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Tá, tem um cara andando de bicicleta. Tá, muita gente andando de bicicleta. Mais um carinha andando de bicicleta. Tá, me parece um país da África. Não. Isso aqui talvez uma Índia da vida, né? Isso aqui é provavelmente Índia. Muito Índia pro Sul aqui, ó. Muito Índia pro Sul. Sabe uma coisa que eu aprendi? Tá vendo que o Norte... É, então. Aqui tava bem na... O Norte da Índia, a letra... Tá vendo? Todas as cidades, ó. Começa com um risco na frente. O alfabeto do Norte da Índia é diferente do Sul. Vocês perceberam? Isso é uma manha que dá pra você... Você consegue separar a Índia em dois. Cara. Placa de carro é essa? Os carros não tão com a placa da Europa, ó. Isso aqui não é placa Europa. Deixa eu tentar ver a mão dessa rua. O ruim que não tá dando pra ver a mão da rua. Tem uma placa aqui. Halkanis. Cara, isso aqui pode ser Finlândia, se bobear. É Europa, mas a placa não é. Eu acho que a Finlândia não faz parte da União Europeia. Halkanis é... É uma Estônia, talvez. Alguma coisa assim, ó. Ah, ebanis. É Europa, Dinamarca? Será? Noruega. É. Noruega não faz parte da União Europeia, né? Noruega não faz parte da União Europeia. Pode ser uma Noruega. Eu vou marcar, tipo, Noruega pra cá. Não, Islândia. Tem muita árvore pra ser Islândia, né? Tem muita árvore pra ser Islândia. Só que essa língua aqui, eu tô... Eu tô em dúvida que pode ser até um país Balca também. Ó. Ó, isso aqui pode ser até um país Balca. Não é Islândia, galera. Isso aqui não tá com muita cara de Islândia. É Islândia isso aqui? Muita árvore. Islândia, pô, é mais sem árvore. É mais vaziozão. Eu tô achando que é Báltico. Certeza. Tem mar aqui, né? Mas a Noruega tem mar. Esses países aqui também tem mar. Eu tô achando que é mar Báltico, velho. Não tem muito lugar pra ir aqui também. Clemenha, menos 700 pedindo para que você abra sua live no YouTube. Calma, ó. Lúcio Radar Stranger Bansador. Dá uma olhada em volta. Alô? Salve. Fala de mim. E aí? E aí? Tomamos o fake do NAC, né? Death? Eu não acredito nele, não. Nossa. Tá sentido. Eu sabia que ele não ia aparecer hoje. Cara. Sério mesmo. Isso aí. E aí? A gente não vai zerar esse jogo, não? Então, eu não sei. Será? Sem o NAC? Ué. Tem que arrumar. O Steel tá on? Ele tá jogando CS, eu acho. E tu? Tá fazendo o quê? Jogando um jogo, é esse. Pode crer. E tu quer fazer o quê? Qual o teu plano para hoje? Eu tava pelo... Pelo esse joguinho aí, mas o NAC não entrou. A gente guia para durante a semana, né? Que abalo, hein? Cara, cadê essa Islândia, galera? Eu não tô enxergando Islândia aqui. Os caras estão falando Islândia, Islândia. Será que eu vou para essa Islândia aqui? O chat pesquisa é Islândia. Aí é duro, né, galera? Eu não iria marcar Islândia. Ah, não, chat. Vocês são muito pesquisão, pô. Coloca o modo emoji aí. Tem algum mod aí? Coloca o modo emoji aí no próximo. Um cadeira, pô. Galera, mó pesquisão. Leopard, África do Sul. Vamos lá. Que fácil. Cadê a porra do NAC não? Cadê esse afundão da porra? Que ele perca mais cabelos por não aparecer. Porra, lobby do Alastro, porra. E a Háfrica do Sul. Porra, full fronterolas, né? Full fronterolas. Tá, isso aqui é Noruega ou Suécia? Eu vou de Noruega. Tá aí, BT. Vê esse jogo depois o que você acha. Contra que te vi. Dá uma olhada. Esse S cortado, eu acho que é coisa da Noruega, viu? Eu vou marcar Noruega aqui. Ó, o BT mudou. Minha, Cadê, minha lojinha. Tu desde semana passada querendo te escamar skins. Cadê? Tava com saudades. Li, mi, nha. Viu a cara do gato esse final de semana. Cara, ele errou o país, mas acertou, né? Carambolas, pô. 2.5, tem. Round 7. Ô, Lima. Oi. Falou comigo, rei? Depois vê se você acha da hora. Contra que te vi. Dá uma olhada no trailer. Deixa eu ver. Jalã. Ô, Lima, a gente tem que zerar isso aí, velho. Esse jogo vai passar. A gente vai morrer esse jogo, velho. Não, essa semana quando não é que entrar a gente zera. Será que ele vai entrar? Ele tá de férias, ele tem que um dia na semana ele entra. Start almoji penniless, sem dinheiro, né? E crie a sua jornada demolindo, construindo e construindo o seu próprio design, né? É, vê se você, o que você acha, porque eu não... Lé, que jogo de construção eu gosto, velho. Aquele lá era foda, Lime. É porque tem jogo, Lime, os jogos hoje eles estão tão bons... Índia, né? Que se você não perder, tipo, um diazinho aprendendo, nem dá pra tu jogar, pô. Esse país aqui é mais fácil de jogar, né? Então, aquilo lá tava muito complicado. Ai, era Bangladesh. Deixa eu ver aqui, vou te falar agora. Corde o jogo. E o fim de semana, hein, papai? Mãe, é... Então, jogou um dominó? Só já é, jogou um dominó radical. Com quem? É doidão de dominó. Não é que eu tava no aniversário da minha tia lá? Aquela tia lá da CXP? Não, não. Mas essa... Então, mas aí essa minha tia da CXP, ela assiste a live. Ela viu que tava jogando dominó, ela levou dominó pra eu jogar lá. Ela falou, viu que cê tá jogando dominó na live? Vou levar ali o dominó pra se jogar que nem no Red Red lá. Moleque, mirei no Bad Boys, acertei o Divertidamente God Movie, viu? God Movie tava cheio. Divertidamente? Massa. É animação, velho, de criança. Mas muito legalzinho o filme, filho. Mas eu ia ver Bad Boys, mas tava full. Divertidamente, tinha 20 salas no cinema. 15 era esse filme. Filme tochado de kid. Mas maneiro, velho. É... Foi isso, meu fim de semana. Mas é o quê? Divertidamente 2? 2. Ah... O inimigo agora é outro. Mas o Divertidamente é um filme que fala de... É meio pesado o filme, porque tem várias coisas na mente. Tem a tristeza, não tem o personagem que é tristeza. Só que agora, o 2, a gente vai combater a ansiedade. Ó, o 1 é uma criança. Então, quantas as emoções? O 2 já é quando ela é adolescente, tá ligado? Aí ferrou. O que você tá vivendo aí. Eu? Eu já passei, pô. Adolescente é 15, 18, 19, pô. Você é um jovem adulto, né? Uhum. Olha, minha, velho. Eu tô tentando pôr gameplay aqui. Vamos ver. Tu analisou esse contract manager aí? Não, eu sou ruim de analisar. Eu entreguei pra você, que eu sou... Normalmente eu pego um jogo badal. É Life Simulator, pô. Simulador da vida. Aham. Vê aí, vê aí o que você acha. Vê aí o que você acha. Pera aí, pera aí. Vou dar uma olhada aqui. Vê o que você acha. O que vocês acham, chat? Contractiville. Badal? Olha, esse turco careca. Ele tá todo dia jogando geoguês, esse turco careca. Não é? Esse turco careca. Le Chene Ronde. Isso aqui é Paris. Aí. França. Isso aqui, ó. Olha o... O biotipo da vegetação. Limas ignora as mensagens. Não ignora. Limas ignora os fãs. Não ignoro. Limas ignora o chat. Limas ignora outros tremers. Cara. Se tem alguém... Eu falo com toda certeza do mundo. Pega lives de 8 a 10 da manhã. Nesse horário aí, eu sou o único que faz constante. Das 8 às 10. Percebe? E o Apoka. Tem o Apoka. Mas do Apoka é das 6 às 8, né? Isso aqui é... É Cazaquistão. Aqui, ó. Por aí. Eu não lembro se era Cazaquistão ou Criguistão que é esse carro. Será que é Criguistão? Eu vou marcar Criguistão. Não, eu vou marcar Cazaquistão. Acho que é Cazaquistão esse carro. Quando é assim, é Cazaquistão. É Criguistão? Ai. Ou é Cazaquistão? É Cazaquistão. Tá vendo? O chat... É mais difícil jogar com o chat. Se eu fosse na do chat, eu teria errado. Não é decorinha, galera. Decorinha. Marstone. Gallery Gifts. Peraí que tá rolando uma resenha ali na cozinha. Meu loiro, forte e másculo, chamado Apoka. Começa às seis e vai até às quatorze. Garei, Landa. Hum, Estados Unidos. Qual cidade que é isso aqui? 21 Sul. 21 Sul. Pode ser qualquer estado isso aqui, né? 21. Nebraska. Nebraska. Perto da 21 e perto da 80. É 80. Perto da 21. A 80 é essa aqui, né? Perto da 21. Perto da 21. Ó, 71. Ó. 30. 20, 28. Não, mas aqui eu já saí de Nebraska. Cara, aqui tá 34. Será que é uma estrada menor ainda? Aqui, ó. 80 com a 21. É aqui. Cozade. É a cidade de Cozade. Ah! 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 1.5. Tem que aprender a marcar certinho, galera. Virgem de la Candelaria. Cara, de onde que é esse táxi aqui com esse laranja em cima? Virgem de la Candelaria. Caramba, isso aqui. Cara, isso aqui... Esses carrinhos é típico de algum lugar, né? Não faço ideia que lugar que seja esse aqui, né? Deixa eu ver se eu acho algum... Ó, lá na frente tem uma cidade que dá pra gente marcar alguma coisa. Ai, Lima. Não sei, viu, velho? Ah, tem seus pontos bons. Lazo. É nesse estilo. Ezequiel Presidente. Tem um que eu jogava, chama Builder Simulator, velho. Só que eu acho que ele não tem co-op, velho. Congropou na esperança do povo. É, então. Você tem que ver. San José? San José é a capital da Costa Rica. Eu vou dar uma fazendada, velho. Por que vai vir pra fazenda? Caramba. Eu sou hater desse jogo. Pode crer. Será que é uma Costa Rica, galera? Porra. Pô, tem um San José aqui. Tem uma bandeira. Ó, isso aqui é uma bandeirinha que é meio Costa Riquenha, né? A do Peru é de lado, galera. Agora fazendinha mais tarde o CS, velho. Beleza. Dá o toque aí. Se for jogar uma coisa diferente, dá o toque. Peru, a bandeira do Peru é de lado. Vocês estão loucos, velho. E tem até aquele carrinho, pô. Tem até um carrinho da Costa Rica que eles usam na América Central. Eu tô arriscando muito esse San José, né? Eu tô arriscando muito. Nunca caiu Costa Rica na minha vida. É, eu tô falando. Nunca caiu Costa Rica. Eu arrisquei muito. Não precisava ter arriscado desse jeito. Eu tinha que ter ido safe. Acho que nem tem cobertura na Costa Rica. Tem? Pode cair Costa Rica? Eu acho que já caiu um dia Costa Rica pra mim. Caraca, isso aqui pode ser qualquer lugar do mundo. Não, vamos lá, Lime. A vegetação. Aqui o que a gente tem é vegetação. Essa vegetação não é América do Sul, né? Essa vegetação provavelmente não é América do Sul. Essa vegetação é Europa, pô. É Europa pura. Velho e Hatch, o Most. É. Esse Szinho aqui é uma Eslovênia. Eslovênia, Eslováquia. Uma Europa. Zarambreja. Cara. Tá muito Eslovênia isso aqui, hein? Parece Esloveno. Eslovênia é a cidade do... Não. Eslováquia que é a cidade do Frozen, da Face, né? Olha lá. Mar azul. Tem um marzão aqui. Um marzão meio que pro... Pra esquerda. Mas se for aqui... Mar pra esquerda? Será que é uma Croácia? O mar seria pra esquerda. Ou é Balcas ou é mais pra baixo. Eu vou meter uma Croácia, que seria... Caraca, eu fui bom aqui, hein? Aqui eu fiz toda uma análise. Isso aqui, se eu fosse o Geopest, eu postava no meu Instagram e falava... Olha como eu sou foda. Marquei em cima. Cara, isso aqui é México. Ou Indonésia. Isso aqui é México, hein? Tá em espanhol. Tô quase marcando México. Eu vou de México aqui. Argentina, a placa não é desse jeito. Tá muito a vegetação. Pela vegetação. Ali dá pra ver a placa. Legal. Tô falando, né? A gente tem... Ganhamos. É. É, Turquinho. Agora eu vou dizer o que o Geopest faz, ó. Ele pega. Aí vem na live. Ele renarra. Pra postar no Instagram. Né? Salve, Lucas. Obrigado pelos três meses. E... Salve, Tiogo. Obrigado pelo Prime. Tipo aqui, ó. Ó, eu vou fazer como se fosse um story do Geopest agora, ó. Vamos lá. Ó. Cadê? Ó. Ó. Isso aqui. Ó. Vamos lá. Quer ver? Então, galera. Pegamos aqui, ó. Mais um lugar. Deixa eu dar uma mandada. Aqui eu já sei que é Croácia, tá, galera? Porque pela vegetação, por aquele carro ali que tá por ali, o sol na esquerda. Então, a câmera também é posicionada ali. A gente já sabe que é Croácia. Eu vou dar uma mandada pra ver se eu pego mais dicas pra mostrar. Olha, essas árvores desse jeito, é típico da Croácia também, que é uma vegetação um pouco mais pra cima. A gente vai... Ah, sem as mãos! A mão tá fora do... Voltou. Corta, 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 de novo. Vamos lá, galera. Vamos ver qual que vai ser essa rodada. Aí, ó. Aqui, pela vegetação, pelo carro ali na parte de baixo, eu já sei que é uma Croácia. Croácia é típica, quando você vê essas estradinhas de terra, você também já sabe que é um pouco Croácia. Aquele poste ali... Depois eu vou parar mais, galera, pra vocês verem. Ó, essa árvore, ó. Essa árvore aqui é típico da Croácia também. É da vegetação da Croácia, principalmente da costa. Provavelmente, se eu andar um pouquinho mais pra frente, eu vou até andar, que provavelmente se a gente andar um pouquinho, a gente vai dar de cara pro mar. Porque essas são umas ilhazinhas da Croácia, galera. Tela cheia, animalzinho, cacá, cacá. Croata. Isso aqui já é croata, ó. Bicicleta. Isso aqui é uma placa que tem na Croácia, mas a língua, a gente já sabe que é Croácia, ó. Vou andar mais pra frente pra ver se a gente já achou o mar. Provavelmente, aqui na frente vai ter o mar. Mais uma placa que tá falando em croata. Ó lá. Muita gente confunde com a Eslovênia aqui, ó. Essa parte da Eslovênia é muito parecida com a Croácia. Mas eu não vou marcar ali, porque tem mar. Ó, aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Ali na frente, já chegamos. Tem mar. Então a gente já sabe que é Croácia. Ó o mar aqui. Esse mar ali é azul. Tá vendo que tem um azulzinho? Bem azul. Esse chão de pedra, ó. É só alinhar também, você consegue ver que o mar é pra esquerda. Muita gente marca pra essa região ali, mas não é. Mais pra baixo, ó. Vocês vão ver? Vou até tirar um zoom pra você ver onde é a Europa. Ó. Aqui pra baixo da Croácia. É mais ou menos ali, galera. Da Croácia. Vocês vão ver como é que vai tá. É. Ó. Eu acho que é um pouquinho mais pra esquerda ainda, galera. Aí, ó. Tá vendo? Croácia. Aí, ó. É isso que o Geo... É isso que o GeoPast faz, pô. É isso que o GeoPast faz. E usou? Prata! Deixa eu ir no banheiro aqui, rapidão. Prata! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 isso aqui não é sul da argentina não sei nada de joguês eu não sei nada de joguês era chile podia ser né o cara ficou em choque foi bom isso no final galera porque o cara o stonezinho ao grêmio ficou em choque ele já viu que eu sou bom o cara isso aqui é índia o tailândia é índia ou tailândia galera aí a índia beleza marquinha tá bom tá bom ó eu já vi ó tô começando a identificar o alfabeto da índia um cisquinho meio torto é para a esquerda risquinho de cima para o norte já tô conseguindo já vão o que japão o japão o japão né o japão tem umas montaninha vou marcar aqui para o meio o sul ó tô começando a indicar o alfabeto da índia e só que tortão para a esquerda tô começando a significar o índia é um país importante dos joguês hotel de ville hotel de ville o cara isso aqui pode ser qualquer cidadezinha da França Olá perto de renes renes é para a esquerda nantes é para a direita né o mundo é que é renes e onde é que é nantes aqui ó aqui entre renes e nantes caraca de mim é você é bom em tá isso aqui é Tunísia porque tá misturando francês com árabe já dou para um jogo já dou para um geopeste né já dou para um geopeste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hemisfério Norte porque o sol tá pra pro sul né Pela vegetação Pode ser Ó tem uma placa aqui na frente que vai dar para matar a charada Coreia do sul É isso né Salve Caramba Essa vegetação lembra um pouco Nossa era na ilha da Coreia do Sul cara é bom hein Ele viu que era na ilha de Jejudo Não fazia ideia Eu nem nunca caí nessa ilha Limamei Já ouviu falar do Itaquém Tá tem mar na esquerda Aqui é a Europa Uma Croácia pode ser Itaquém Nossa Isso aqui não tem um mar na esquerda Grécia sim né Um mar para a esquerda Eu acho que você Eu vou marcar aqui Mas pode ser também para Deixa eu ver se mar É um mar grande Vá aqui 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 Tá Buduxo É um Czinho Esse Czinho com tio é muita coisa da Esse S, né Esse S com um tio é coisa de De algum lugar Da Eslovênia Olha lá, Eslováquia É coisa da Eslováquia Que cidade é essa que eu não faço ideia Eu acho que é pra cá Porque pra cá tem mais cidade com esse S Eu não sei Ah não, era Trexin 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 Japão isso aqui, né Ah, isso aqui é Japão Vou marcar pro meio Que não tem erro, né Por alguma ponta O Japão ele bota esses espelhos Pra cruzamento em lugar que nem passa carro É muito carinho No Brasil esse espelho aqui Primeiro estaria quebrado E segundo que Ai, 3.5 Tamo vivo Tá dando gejantes do tempo aí, cara Eu tenho muito HP ainda Vamos pro 4x Caiu um Brasil Ué, Dubai isso aqui? Ué, Dubai isso aqui? Ué, Dubai isso aqui? Ué, Dubai Eu não F, F, F Perdeu Caraca Você deu um zoom na placa Não, tá vendo por que que é mais difícil jogar com o chat? Um geoguês que além de localização tem linha temporal da foto Tem que descobrir onde foi tirada a foto e o ano Então, Cebete Mas aí Eu não consigo nem acertar Onde é Ó, acabei de perder Como que eu vou acertar o ano que é ainda? Faltou observação? Não, só Vou explicar o que aconteceu Eu tava ali Meio que olhando Deu olho pro chat Deu chat Istambul Essa burrice de quem falou Istambul Já me passou pra mim Eu já fiquei abalado Pela burrice alheia Tá ligado? Já era pra Pô, que Istambul, cara Da onde que aquilo é Istambul? Ficou um chat Turquia, Turquia, Turquia O cara, Turquia Da onde que os Eu fiquei pensando Da onde que eles tão vendo Turquia nisso aqui, mano Aí os E essa pessoa que fala Turquia É a mesma pessoa que Que quando eu vejo um vídeo Que o cara dos Estados Unidos Não sabe nada do Brasil Fica falando que os caras são burros Sabe? Eu fico Caramba, pô Eu falei Istambul Todo mundo que falou Istambul Não pode ficar abalado Quando alguém fala que a capital do Brasil é São Paulo Porque você errou Rude A Turquia nem usa aquela letra Você confundiu um negócio Muito rude, pô E você marcou? Não, pô Eu confundi Qatar com Mirados Árabes, pô Peraí Free total, pô É a mesma letra, cara Porra Tá de brincadeira com a minha cara, pô Free total Pô, nem tem diferença, ó Dubai pra Qatar, ó Pega a diferença, ó Que eu nunca jogaria Não tenho inteligência o suficiente Ó Você é foda nesse jogo Parabéns, Alanzoca Ó, ó Confundi Você é foda, Limas A diferença entre Dubai A diferença entre Dubai E Qatar Não dá de Não dá pra chegar do Salvador pro Rio, ó É Salvador, Porto Seguro A gente não tem essa noção de mundo Ó lá Qatar, Dubai É Salvador, Porto Seguro Que você faz de carro, pô Ó lá Não chega É duas Dá uma chance pro jogo da foto É maneiro, sapinha Olha, olha o retrato O jogo da foto Qual que é o nome? A que o Sebete falou? Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Obrigado.